O judô é uma filosofia de vida, então tudo que a gente aprende hoje a gente vai levar para a nossa vida inteira. E a gente está auxiliando na formação do caráter dessas crianças, e tirando, como você falou ali, essas crianças muitas vezes da rua, fazendo coisas erradas, então a gente está passando princípios e coisas boas para eles aí no dia a dia. A Milena de Ramos ingressou assim no judô. Estava a minha amiga e eu na escola, e eles apresentaram o judô, e eu não quis, sabe? Pensei, deve ser legal, então quis ver como é que é e gostei, e agora estou aqui até agora. E recentemente, a atleta ganhou um prêmio regional. Foi muito bom, gostei muito, foi bem importante para mim. Você se preparou muito para essa competição? Desde o começo do ano, sim, bastante. Os treinos foram muito puxados, quantas vezes você treina por semana? Duas vezes por semana. Eu estudo de manhã e de noite eu venho treinar. Sansei Rafael Bandeira trabalha há 15 anos com o judô, há 10 em Pato Branco. É o treinador da Milena. Em pouco tempo de treino, ele avalia positivamente a conquista da judoca. Por se tratar de um projeto social, que a gente vem há pouco tempo desenvolvendo, faz em torno de 5, 6 meses, é algo muito importante. Mostrou que a gente está no caminho certo, está desenvolvendo bem, ela tem se dedicado para isso. No entanto, a gente trouxe ela para treinar junto com a turma de rendimento, que é uma turma um pouco mais forte, fazendo com que ela desenvolva mais ainda. Esse é o nosso principal intuito. E desde então, não é só o prêmio que é importante, e sim a transformação na vida da atleta, que ingressou no projeto social da Academia Sonkei. Bastante coisa boa, ótimo. Me sinto mais feliz. O projeto social tem seus propósitos bem claros. Tanto para a gente tirar as crianças da rua, ocupar a cabeça deles, sendo uma atividade física, e a gente trazer mais crianças para dentro, conhecer a modalidade, conhecer o judô, por se tratar de um esporte olímpico, um esporte que mais trouxe medalhas para o Brasil em Olimpíadas. Então, hoje é o número um do Brasil nas Olimpíadas em número de medalhas. E o Pato Branco pode ter muito mais atletas, né? Isso que é o principal intuito, e a gente quer trazer mais crianças do projeto social e fazer com que esse projeto cresça ao longo dos anos. A gente tem uma equipe de elite que está, nos últimos dois, três anos, se tornando a melhor equipe do Paraná, né? Nas categorias de base, sub-9. E esse ano, a gente já, os atletas que subiram do 9, eles estão no 11, né? Também já chegaram a medalhar. Então, a gente está aí no topo das categorias de base e vamos manter esse projeto aí e fazer com que cada vez mais Pato Branco apareça no cenário. Nove atletas da academia viajam neste fim de semana para competir em São José Santa Catarina, no sul brasileiro de judô. Eles vão representar o Paraná e Pato Branco nas categorias sub-11 e 13. A atleta Beatriz Bandeira treina desde um ano e meio. Já conquistou cinco campeonatos estaduais e dois interestaduais. Nessa entrevista, ela conta sobre suas conquistas e a sua faixa de graduação. Amarela, ponta laranja. O que significa amarela, ponta laranja? Por que amarela e laranja? É um grau que a pessoa está, tipo, tem a branca que é o primeiro grau. E a vermelha é a última. Eu estou indo para o meeting sul brasileiro, judô, e para mim é um momento único que espero, eu vou dar uma melhor para conseguir ganhar. Eu ganhei sete campeonatos seguidos e eu dou o meu melhor para conseguir ganhar os próximos. Porque vamos lá, ponta Unity pelo meu gostado.